Salve, salve, rapaziada. Tamo junto pra mais um vídeo. Na verdade, é um desabafo aqui. Chama o... Alô, Russomano! Dei Mendes, xerife do consumidor, toda a tropa. Eu vou fazer uma reclamação do Avanti e vou mostrar pra vocês por que ele decepciona tanto. O Avanti foi um sucesso com Matos e Paulo Nobre ali, né? Aqueles comerciais, os reforços que o Palmeiras trouxe. O Avanti explodiu, foi lá pra cima. E com o passar do tempo, gestão galeote e tudo mais, o plano ficou largado às traças. E aí a Leila falou em algumas lives que ela fez, inclusive no discurso de posse, que ela gostaria de ver o Avanti bombando com mais de cento e poucos mil torcedores nessa temporada. Olha só, Leila, pra atingir esse número vai ter que rebolar muito. O Palmeiras vai ter que disputar campeonatos, vai ter que trazer grandes conquistas nessa temporada. E vai ter que melhorar muito o atendimento do Avanti. Aí quem sabe a gente volta pra esses números muito grandes, né? Porque agora o Avanti tá em queda e hoje ele conta com quarenta e poucos mil torcedores aí. Mas eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo. Como vocês sabem, a pré-venda pro jogo contra a Ponte Preta abriu hoje às dez da manhã, pra quem é Avanti. E eu sou Avanti ouro. Então eu fui lá ver o meu ingressinho, o Batata me ligou, disse que conseguiu pegar o dele e tal, não sei o quê. E eu fui lá pegar o meu. E aí, pra minha surpresa, não estava aberta pra mim a pré-venda. Eu não consigo comprar. E eu falei, cacete, mas desde que os jogos voltaram, eu fui em todos os jogos. A mesma quantidade de jogos que eu fui com Batata. E eu tava tentando entender por que eu não tava conseguindo comprar o ingresso. E aí eu fui entrar aqui no sistema, ó, essa aqui é a tela do meu Avanti, eu sou Avanti ouro, tá? Pago cento e quarenta reais por mês nessa porcaria. E aí, ó, aqui tem alguns jogos, né? O meu histórico de jogos e tal, tal, tal. Palmeiras Atlético Mineiro, ele tá dizendo que eu comprei o ingresso, né? Palmeiras de São Paulo também. Aqui a Palmeiras Atlético Goianiense que eu comprei, mas que eu não compareci. E aí ele me tirou dois pontos. E por conta desse decréscimo de pontos, eu não posso comprar o ingresso hoje. Agora, será que eu não fui no jogo contra o Atlético Goianiense? Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. O bom do canal é que fica tudo catalogado. Vamos ver aqui esse react maravilhoso da TV Alverde. Vamos ver um trechinho. Olha só. É um vlog, na verdade. Ó, tô na fila aqui com Batata, certo? Ó, estamos na fila aqui pra entrar no Allianz Parque. Vamos avançar um pouquinho. Ó, isso aqui, catraca, né? Passei pela revista. E aí, ó, passei pela catraca e entrei no estádio. E olha só, tô aqui na arquibancada ao lado do Batata, ó. Ali o Palmeiras em campo, aqui o Atlético Goianiense. Ou seja, eu não fui nessa porra desse jogo? Claro que eu fui. E aí, eu liguei lá no Avante, né? Pra falar, gente, aconteceu algum problema aí. Porque estão dizendo que eu não compareci no jogo, mas eu fui. Tá aqui, é, dizendo que foi comprado e que eu não compareci. Deve ter dado algum erro na catraca. Aí a menina falou, ah, eu vou ver aqui pra você. Aí passou um tempão, ela voltou e disse, ah, vou ver com o meu superior. Foi ela ver com o superior. Aí ela voltou e falou, olha, não tem o que fazer. Porque realmente o sistema consta que você não compareceu. Eu falei, é claro que ele consta. Já tá informando isso pra mim. Não precisa ser um gênio. Não precisa passar pra um superior pra gente ter a certeza disso. O sistema já tá dizendo. Mas agora o que eu tô falando pra você é que eu fui no jogo. E eu tenho como provar. Eu tenho um canal do Palmeiras. Eu tenho vídeo lá dentro. Ou seja, como é que eu entrei se eu não passei pela catraca? Ah, é, eu vou passar aqui com ele. Ele tá puxando todo o histórico da catraca. Aí eu falei, mas, ó, ele pode puxar o histórico que for. O sistema já está dizendo que eu não fui, que eu não compareci. Aí, enfim, ela ficou batendo cabeça nisso. Eu disse, tá, beleza. Valeu, obrigado, deixa quieto. Eu vou poder pegar o ingresso só amanhã. Agora, esse jogo contra a Ponte Preta é um jogo de campeonato paulista. É um jogo que não vai ter, imagino assim, que não vai ter tanta aderência. Não vai ter casa cheia. Vai ter público pouco ali. Público de campeonato paulista, a gente sabe que é pequeno. Agora, eu fico pensando se isso acontece num jogo. Vamos pensar, vai, Palmeiras e Flamengo, semifinal da Libertadores. Eu tô pagando o plano, eu tô indo todos os jogos. E aí, por um erro de sistema, eu fico sem conseguir pegar o ingresso. Porque tem jogo, cara, que você tem que pegar assim, ó. Senão você vai perder. O gol norte ali, você perde. Então, é por essas e outras, cara, que o Avante, ele é um plano que não traz... Pra quem não é de São Paulo, ele não traz nenhum benefício. E pra quem é de São Paulo, ele só traz problema. Porque esse problema que eu tô trazendo aqui pra vocês é fichinha. Perto de um monte de amigos que já teve problema com rating, com uma série de coisas aí. E também acabou não conseguindo pegar ingresso em jogos importantes. Então, não dá a leila pra você cobrar que o torcedor seja a Avante com esse sistema podre e tosco que toda hora dá problema, né? E o atendimento do Avante também é cansado. Então, esse é só um relato que aconteceu comigo. E eu tenho certeza que você aí, que é a Avante, também já passou por alguma bucha. Deixa aqui nos comentários. Vamos mostrar o que precisa ser feito pra que o Avante, de fato, melhore, né? É isso, rapaziada. Um abraço, tamo junto, valeu.